O assunto continua, articulação política em Brasília. Começa agora, JBR News. É, Rodolfo, eu acho que esses poucos anos de Brasília e de cobertura política têm nos mostrado realmente os caminhos que preocupam quem está no meio. Porque a gente tem falado desse assunto já há algum tempo, nos últimos dias, inclusive no fechamento da semana passada. Batemos muito forte com relação a essa falta de articulação do governo federal e, ao que tudo indica, o governo parece que se tocou. Se tocou. O presidente Lula chegou da Inglaterra e a primeira coisa que fez foi uma reunião lá no Palácio do Planalto para discutir essa questão. Então chamou ali o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, os líderes na Câmara, no Senado, para tratar exatamente disso. O que aconteceu na semana passada? O governo teve uma derrota importante, a gente já comentou ela aqui, na questão do marco do saneamento. No dia seguinte até teve uma vitória na questão da equiparação salarial entre homens e mulheres, mas a derrota pesou. Tinha tido antes aquela questão das fake news, teve que adiar a votação que pesou também. O Lula, preocupado com isso, chamou a turma lá para conversar e ver o que precisa fazer para azeitar essa relação política. E aí a gente sabe, essa forma de azeitar a relação política em Brasília é feita de duas maneiras. A primeira é com cargos, a segunda é com dinheiro e dinheiro de verba pública. Então, ou seja, não tem muito segredo. Desde que a gente conhece esse país, a gente está aqui, eu pelo menos desde o Itamar Franco, você também, até um pouco antes do Sarney. Então a gente sabe, quando você quer apoio parlamentar, você quer força congressual, é dessa forma. Você coloca as pessoas que lhe apoiam em cargos que eles precisam estar, ou então você libera verbas orçamentárias. Verbas orçamentárias. E aí, na verdade, o que já ficou claro, e essa reunião ajudou a deixar mais claro ainda, é que atualmente, para esse atual congresso, o que importa são verbas e não cargos. Quer dizer, está montada toda aquela estrutura que antes era do orçamento secreto, agora continuou com as verbas vindas do próprio ministério, mas é verba. E aí, uma das análises feitas lá, segundo eu apurei, Alexandre, foi no seguinte sentido. O cenário no congresso está mais complicado nesse momento, porque os deputados, os senadores estão fazendo pressão por essas verbas, visando a eleição municipal do ano que vem. Ou seja, dinheiro para poder financiar as campanhas municipais do ano que vem. Então daí apertaram a linha em cima do governo. E é importante a gente ressaltar o que também já estamos falando aqui há muito tempo, que dessa vez a diferença básica é que existe um comandante de congresso nacional. Porque antes os governos conversavam com seus líderes, ou seja, líderes de bancada, líderes de grupos partidários, líderes dos mais diferentes aspectos que existem no congresso nacional. Hoje só se conversa com uma pessoa. Primeiro se vai Arthur Lira. Depois de Arthur Lira, você tem a liberação para conversar. Se quiser atravessar Arthur Lira, o problema fica sério. Exatamente. O Arthur Lira concentra isso. Na verdade é ele que faz a distribuição das verbas. E o que aconteceu? Havia um acerto feito ainda no final do ano passado para a liberação das verbas. Depois que o Supremo mudou a regra com relação à questão do orçamento secreto, havia um acerto de que esse dinheiro iria sair das verbas dos ministérios. E houve um atraso. Quando houve o atraso, o congresso resolveu dar uma resposta. E deu uma resposta na questão do marco do saneamento, que ali juntou a fome com a vontade de comer, porque a tendência já era derrotar o governo na questão do marco do saneamento. Então ali foi fácil você dar ali esse recado para o governo, promovendo ali aquela derrota. E agora o governo avalia como é que isso vai ficar para as questões posteriores e chegou à conclusão de que se não azeitar esse troço, o negócio vai dar problema. É, agora que o governo não se iluda, porque também não é só verba não. Lembra o mensalão? Quando o governo do próprio PT achou que o negócio era relacionar o Congresso com liberação de dinheiro, inclusive compra direta de parlamentares, deu no que deu. Portanto, que o governo saiba, na experiência que já teve no passado, de como agir com o Congresso. Tem o Arthur Lira, que é um cara forte e não é muito fácil de se negociar. Tem os parlamentares com a velha sede e fome por verbas, mas também tem o afago. Se o governo não souber como conversar e como tratar os parlamentares nos anseios que eles têm, o preço vai ficar tão caro que vai chegar uma hora que vai faltar orçamento. É isso aí. E aí você lembrando da questão do mensalão, agir dentro da legalidade, porque se não agir dentro da legalidade existe um outro poder chamado poder judiciário que nessas horas atua e aí a gente viu o que aconteceu no mensalão. Então é um jogo complicado, é um jogo que tem que ser feito com muito cuidado para você, enfim, não resvalar nem no desagrado à sua base, nem na legalidade, porque a gente vive no Estado Democrático de Direito. É, o interessante para quem cobre política e nós dois gostamos do que a gente está fazendo aqui é justamente que o jogo começou. Esse é o jogo de Brasília, esse é o jogo do Congresso. Agora vamos ver realmente se vai dar resultado. A gente vai saber isso na próxima votação de interesse do governo. Vamos aguardar. Daqui hoje a gente encerra esse conteúdo, porque o nosso tempo acabou. Mas agradecemos a sua audiência. É isso aí, acompanhe os próximos capítulos e sempre dando um like ali se você gosta do nosso conteúdo. Até amanhã.